A parceria é daquela, se não mata alergia, nós é foda demais Nós curte, se pira, se dobe, nós vira, não dobe, nós é foda demais Reprise, reprise Salve rapaziada, começando mais um vídeo juntamente com você Bom galera, no vídeo de hoje trago mais um vídeozinho top aqui pro canal Então mano, já vai estourando o dedo no like, se inscreve no canal e tamo junto galera Espero que vocês curtem esse vídeo, tô tentando aumentar a frequência do canal Tá bem complicado, mas em breve vai ter mais novidades, vai ter Mano, eu tô preparando uma coisa top pra vocês Então rapaziada, eu já liguei o carrinho aqui, mano, ele tá parado já faz um tempinho aqui na garagem Eu só liguei mesmo pra ter o funcionamento do motor pra acabar não estragando, né Então rapaziada, mano, eu tô achando que eu vou fazer uma playlist aqui com vocês Final de semana eu fui lá na casa do amigo meu, mano Lá tinha vários carros, vários carros mesmo Então eu resolvi ir lá filmar um pouco pra vocês E foi o seguinte, mano, levei essa câmera, levei a câmera do celular e outra Quando eu cheguei lá, essa câmera descarregou a bateria Então não teve como eu filmar mais, deixei ela de canto, mas eu fiz algumas imagens pra vocês Fui tentar filmar com a outra câmera, a outra câmera deu pau, não quis filmar também E eu tive que filmar pelo celular algumas imagens Então rapaziada, mano, fiquem com essas imagens aí pra vocês, mano Infelizmente a qualidade não ficou tão boa, nem de áudio, nem de vídeo Pela questão que é o do celular, né mano Mas só bora rapaziada, espero que vocês gostem aí E vamos escutar um pouquinho de som aqui, mano Que eu quero tirar esse som um pouquinho da poeira Porque faz tempo que eu não liguei esse som, tá ligado, rapaziada? Então só bora ligar um pouquinho esse som aqui Que tá bem complicado, mano Vamos ver se o auge da câmera também não vai dar pau Espelho do teto reflete, a gente fazendo besteira Se pegando a noite inteira Arrepiou, mete Fecha seus olhos e sente Cabelo bagunçado, seu corpo suado, esse clima tá quente Da banheira pra quadro em cima de mim Da banheira pra cama Da cama pra minha banheira Da banheira à varanda Da banheira ao chão no cabelo, chão na barriga Morde na boca que eu sei que te excita Fazendo a noite inteira Baixa seus olhos, viaja no som que eu só tô começando, né Vem que a sua vez, cê tá com vontade, seu pai tá beijando, né Tô esperando Ah, tá bom o comentário Casa bagunçada Cê tá com vontade, seu pai tá beijando, né Tô esperando Mas não bateu mais forte no coração Eu quero viver E você esmeralda o meu lado Você é a cor da de teus Pai, pai, pai Pai, pai Pai, pai Pai, pai Pai, pai E gostando de usar o baú me caga o pau Maracujá, o nome dela é Mara, apelido Maracujá, só não comi a mara Só não comi a mara, mas o fujá, só não comi a mara, mas o fujá Se você quer putaria pode vir que hoje tem, se você quer putaria Vamos fazer o bumbum delas que cai em gol, bora, vem Fui dar uma conferida no áudio, o áudio da câmera tá horroroso, mano Então eu vou gravar esse vídeo com esse celular, tá ligado Mano, o áudio dele distorce, mas fica um áudio agradável de se escutar, tá ligado Então, mano, eu vou gravar, as próximas imagens vão tá um pouquinho pior de qualidade Mas mesmo assim vai tá legal, tá ligado Então só bora lá, pelo menos o áudio vai tá agradável a te escutar, né mano Então, porque é bem ruim, eu sei como é que é assistir um vídeo com áudio horroroso, né Mas eu vou comprar adaptador, vou comprar tudo certinho pra essa câmera E vai ficar muito melhor o áudio Vamos lá, a gente vai crescendo de pouco em pouco, evoluindo E comprando os materiais que a gente precisa pra gente ficar com aquela qualidade top, tá ligado Então espero que vocês me entendam, né E entendo o meu lado também, né Então só bora lá, rapaziada Vou ligar aqui o som novamente, fazendo playlistinha aí de funk pra vocês Então tamo junto, mano Ela falou que gosta do segredinho Toma sapatinho, toma sapatinho, toma sapatinho Eu tô comichão, ah, 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 eu tô comichão Ah, 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 eu não vou ficar trafido Descima de pouco do fogo, De quanto do fogo que eu tô com a mão de baixo Mas a vida te ensinou Deproduções E o coração muita quantidade matou O nosso amor vai olhar pra sério O que será que ele tá fazendo agora? Saiu de casa e foi mais de melhor É agora, é agora Para fechar a lona né rapaziada Mano, o solzinho tá aí ainda Bem suave, hoje meuzão Nossa, toca forte demais Cê tá doido Até fiquei meio impressionado Porque depois de um tempo que a gente fica sem ligar o som Quando a gente liga mano É outra base, é outra história Chegou a tremer tudo aqui Tudo, tudo, tudo Vamos dar uma fechadinha nessa lona aqui Minha lona tá ao contrário, tá ligado? Ainda tem que colocar aqui Porque eu não dei sem tempo demais ultimamente rapaziada Até porque eu tô gravando vídeo até na garagem Pra vocês terem uma noção Porque nem de caso eu tô saindo direito Tô tendo que fazer muito trabalho, entendeu? Então mano Vou dar um trato nela Talvez, provavelmente amanhã Vou gravar pra vocês também Dando trato tudo direitinho E eu quero mandar fazer esse adesivo aqui Refletivo rapaziada Comenta aí as ideias que vocês querem de vídeo Comenta aí mano Porque vai me ajudar bastante Comenta o que eu posso melhorar no canal O que eu posso trazer de conteúdo pra vocês mano Porque isso é um apoio que vocês me dão E sugestões mano É sempre bem-vindas, tá ligado? Sugestões, críticas, construtivas É tudo sempre bem-vindo E olha a sujeira danada rapaziada Mano, tá muito sujo Muito, muito, muito Mas então é isso rapaziada Espero que vocês tenham gostado E você viu a Savido né rapaziada Vocês viram a Savido tocando Não essa, mas a outra mano Top, top, top Então mano Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Deixe o seu like Compartilhe com seus amigos E tamo junto rapaz Até o próximo vídeo Valeu, falou, tchau 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 Tchau